A presidenta Dilma Rousseff está em Santo Amaro, no Recife, onde participou agora à noite da inauguração das novas instalações da empresa Contax. O repórter Paulo Lassalvia está ao vivo no local do evento e tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A presidenta Dilma Rousseff viu de perto as novas instalações da empresa aqui em Recife, que é uma das maiores da América Latina na oferta de serviços de contact center. O contact center é justamente isso, oferecer um serviço ao consumidor por telefone, como por exemplo um cartão de crédito. Mil pessoas estiveram presentes na obra, que ampliou a estrutura da empresa aqui em Recife para 42 mil metros quadrados. O investimento total da empresa foi de 100 milhões de reais. 17 milhões de atendimentos, ofertas de serviços, são feitos por dia por 13 mil atendentes. Um fato interessante é que 34% desses 13 mil atendentes têm entre 18 e 25 anos e estão no seu primeiro emprego. Além da capital pernambucana, outras oito cidades do país têm filiais da empresa e o número total de empregados no Brasil é de 86 mil. A empresa também tem filiais na Argentina, Peru e Colômbia. Num discurso breve, na inauguração da nova estrutura da empresa aqui em Recife, a presidenta Dilma Rousseff destacou que 70% dos 13 mil atendentes desta unidade são mulheres. Voltamos ao estúdio com você, Débora. Obrigada, Paulo. Música Obrigado.